Tá tudo bem, então, com o Leandro Amaral, camisa número 19, autor do primeiro gol do Vasco da Gama. É, foi um entorce leve de joelho, segundo disse o médico do Vasco. Olha o Vasco chegando ali pelo lado direito, o Romário tá na área pedindo, a bola é pra ele, bateu, é gol! Gol! O Romário! E a marca é de 33 minutos do segundo tempo, falta um para ele chegar ao milésimo, 3 pro Vasco, 0 pro Flamengo, bateu com categoria e ampliou no Maracanã. Vasco 3, Flamengo 0, Escobar! Ele tava sozinho na área, com a característica do Romário, né? Ele se coloca bem, o time do Flamengo tava saindo, defesa ali, toda desarrumada, Paulinho...